Ai gente, olha o bicho. Ai gente, é o bicho, não vou aguentar. Ai, tô com medo. Hoje, o vídeo é assustador. Quando o vídeo é assustador, você fica como? Você fica aqui, ó. Tremendo em choque, você tá aqui, ó. Você tá aqui, ó. Não consegue nem expirar. Era uma terça-feira à noite, eu, curioso que eu sou, fui pesquisar no YouTube Creepypasta. Pra quem não sabe o que é Creepypasta, é... eu também não sei. Até que eu cheguei nos Lula Moluscos talado, eu parei aí porque eu vi que aquilo não tava fazendo bem pra minha saúde. Mas no momento que eu tava ali vendo as Creepypastas, né, eu parei num vídeo de lendas urbanas. Lendas urbanas no YouTube. Eu achava que as lendas urbanas só passavam no Google. Foi aí, meus amigos, que a coisa foi por água abaixo. Acredite se quiser, desde esse dia eu não consigo dormir. Eu tô literalmente varado desde esse dia. Faz quanto tempo? Esse dia foi... Ano passado. O primeiro vídeo que eu vi se chamava Loira do Banheiro, primeira série C. É sobre a famosa lenda urbana do Gordo da Mobilete, né? Não, é... Da Loira do Banheiro. Pelo jeito, isso era um trabalho escolar. Você vê que a qualidade de áudio não é lá muito boa, né? Mas dane-se até porque, numa produção cinematográfica, quem precisa ouvir o que os atores estão falando. Se eu vou ver um curta, um filme, eu quero imaginar o que tá saindo da boca dos atores. Se eu ouço tudo o que eles estão falando, assim, de bandeja, perde a graça. De tudo que eles falaram aí, dá pra entender, vamos pro banheiro. É aí que a parada começa a esquentar. Esse é um vídeo de Loira do Banheiro. Ele estava no pátio e foi pro banheiro. Até porque só dá pra invocar a loira no banheiro, né? Se desse pra invocar no pátio, seria Loira do Pátio e não Loira do Banheiro. Vamos fazer uma coisa diferente nesse banheiro. Vamos dar uma animada nele. Aí eu penso comigo, ah, será que elas vão colocar uma música, assim, uma música bem animada, bem bacana? Vamos fazer uma brincadeira divertida, contar piada? Não. Elas vão invocar o capeta. Jovem a fogo. Grave o que ela disse. Nossa, o que foi isso? Foi pra lá? Pelo amor de Deus, eu tô com medo. Vai ver o que eu quero. Eu quero ver o amor de Deus. A bichinha desmaiou de olho aberto e dando risada. A loira do banheiro de All Star sai do banheiro e arrasta ela pro canto. Acho que ela ficou meio sem saber o que fazer, né? Pô, eu sou a loira do banheiro, mas e aí? O que eu faço, sabe? Bom, na dúvida ela arrastou a menina pro canto e deixou lá. Vamos ver o que dá. A gente tem que entender que não é porque é loira do banheiro que ela não tenha sentimentos. As duas amigas dela conseguiram sair correndo, mas tomaram a decisão mais sábia que um ser humano pode tomar nesse momento. Pegue o papel e a caneta que tá na hora de aprender. O que você faz quando você invoca o bicho ruim e ele mata a sua amiga? Você volta pra dar uma animada. Olha, arrepia só de assistir. Essa cena dela desmaiando, o que que é isso? Você consegue sentir o medo que ela tava? A garota tava em estado de choque vendo o bicho materializado na frente dela. Ai, gente, é normal ter vontade de chorar. A nossa terceira guerreirinha tá ali naquele momento traumático, né? E toma a decisão de checar se as amigas tão bem. Até porque se você faz um ritual de invocação do bicho duro, ele materializa na sua frente, suas duas amigas entram no banheiro, você ouve um grito seguido de um silêncio. Só pode ser um mal entendido. Olha as meninas! Já, já! A amiga dela tá tão assustada, tão complexada com tudo aquilo, que voltou no desmaio só pra dar risada. Aquela risada de nervoso quando você dá, quando você tá morrendo, sabe? Eu também não sei. Eu sou a loira do banheiro, e eu vim ter uma táquia me chamar. Nossa! Assustador. Olha, a intenção era fazer algo diferente, né? Elas invocaram o capeta que saiu neurótico e botou as três pra dormir pra sempre. Não dá pra negar que foi bem diferente. Como é essa gente? Vamos pro próximo. Se vira difícil, eu não aguento mais! Ao menos esse dá pra ouvir o que ela tá falando. Esses remédios não estão mais fazendo efeito! Eu não sei o porquê! Eu não aguento mais essa vida! Não aguento! Eu não aguento! Eu não aguento mais essa vida! Eu não aguento mais! Enquanto a bicha tava arremessando rivotril pelo cemitério, brota dois caras com blusa do Sleep Knot segurando um tomate. Ai, cuidado! Devem ser os góticos! Quem são vocês? Somos do além! Ah tá, pô! O que vocês querem de mim? Nós só queremos que você venha com nós, minha criança! Você só andou uns 6 metros, você tá ainda no mesmo lugar! O caminho do mal que você queria? Não! O tanto que eu já passei, todas as dificuldades! Mas agora não sei! Eu quero o caminho da paz! Era isso que você queria? Chega! Não! É vocês que eu quero! Que bom que você mudou de ideia, que você veio para o nosso caminho! Vem para o caminho da paz! É o melhor caminho que você quer! Tá bom! E o vídeo acaba aí! Olha, no começo eu não tava entendendo nada, e no final parecia que tava no começo! Nota final! Somos do além! O próximo vídeo que a gente vai ver é também da loura do banheiro, porque esses são os melhores! O vídeo começa com 4 meninos estudando, até que uma tá querendo saber só de festa e pouco se lixando pros estudos! Escuta! A gente tem que ir pra uma festa de ano super importante! Não é importante! A gente tem que ir! Não tem! Por favor! Não dá! Então eu ajudo a vocês! Sai daqui! Fora da minha casa! Eu não quero mais estudar por mim! Ela expulsa as amigas de casa, porque as amigas queriam estudar! Existe um motivo melhor pra expulsar alguém da sua casa? Sai daqui! É um saco quando eu convido meus amigos pra festa, e eles só querem saber de investir no futuro! Chato, né? Fora da minha casa! Me enche de alegria saber que tem jovens hoje em dia, com boa cabeça como eu! Você assim? Você assim foi, rapaz! É assim que você lida com os problemas da vida! Vai, tchau! Vai aproveitar a festa que não vai estudar! Não, eu vou te dar! Ai, gente! Eu tô com vontade de chorar de orgulho! Não, eu vou te dar! A história se desenrola até elas voltarem pra casa da menina e ela tá morta no banheiro! Até aí tudo bem! Quer dizer, não tão bem assim! Mas o que me chamou a atenção nessa cena foi a música que os editores colocaram pra acompanhar a cena! Essa música não fui eu que coloquei! Até porque só uma mente perturbada pra escolher uma música tão aterrorizante assim! Olha o peso dessa deliciosa canção! Que bom gosto! Ah, cara, não liga pra isso não Só entra no ritmo Ah, é Não, tipo assim, super estranho Você vai fazer um trabalho na casa da sua amiga E ela tá desovada no banheiro É uma coisa diferente, né Ai, meu Deus, Mary, o que aconteceu com você? Você não foi uma boa amiga comigo Agora você vai sofrer as consequências A doação Meu Deus, como foi isso? Eu não sei o que foi isso Nossa, que esquisito, gente Nossa amiga tá estirada no chão, seca Resumindo, a loira papou as três É Mais um dia sem dormir Até a próxima